Boa tarde para você, Deus abençoe e que Nossa Senhora proteja você sempre, a benção de Deus e isso vai hoje cair sobre você e sua casa, sabe por quê? Porque a gente vai fazer esse momento de muita, de muita oração aqui no Rosário da Vida, esse é um momento muito importante mesmo, no meio do dia a gente para para rezar o terço, olha, olha que alegria poder fazer e realizar isso diante de Deus, transformar o nosso dia num dia de oração, reza comigo? Deixa eu te falar uma coisa, reza aqui comigo. Salve Maria, Filha de Deus, Pai, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Salve Maria, Mãe de Deus, Filho, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Salve Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Esposa do Espírito Santo, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Hoje nós vamos rezar contemplando os mistérios gozosos, mistérios da alegria, o primeiro mistério da alegria que a gente vai contemplar é a anunciação do anjo à Nossa Senhora. E eu vou rezar agora com a Armanda Reis Rodrigues do Amaral. A Armanda, gente, ela é de Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, não é no Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, né? Bairro da Tijuca, né? Tá bom? Armanda, boa tarde, Armanda. Boa tarde, Padre. Ô, Armanda, seja bem-vinda, muito obrigado por rezar com a gente, tô muito feliz de você estar aqui com a gente, viu bem? Eu estou feliz, eu rezo todos os dias, senhores. Que coisa boa, fico feliz com isso. Ô, Armanda, pra quem que nós vamos rezar esse terço? Esse terço nós vamos rezar. Primeiro pelo Padre, Juarez e Projeto, vida toda, que é a coisa mais linda que tem. Ô, meu Deus, muito obrigado, muito obrigado. Depois... Pode falar. Pode falar. Abaixa a televisão, pede o pessoal pra deixar a televisão bem baixinho e a senhora só me escuta pelo telefone, viu, Armanda? Deixa a televisão bem baixinho e pode falar. Mais pra quem nós vamos rezar, Armanda? Pela minha família toda, pelas almas do purgatório, pelo Papa Francisco e pelo Papa 116. Isso mesmo. Vamos rezar, então, assim, Armanda, com muita fé e a gente reza assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nosso cada dia nos sai hoje pra doar as nossas docentes, é assim como nós prodoamos a quem nos põe o candido, e namo nos deixei que ir em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Irmanda, muito obrigado, um beijo para você Deus abençoe muito, viu bem? Deus abençoe Gente, se vocês entrarem no canal do Youtube Agora da Rede Vida Vocês podem deixar aí os seus pedidos de oração Enquanto a gente está rezando o texto Vai ficando os nomes, as suas intenções Elas vão aparecendo aqui enquanto a gente reza, tá bom? No segundo mistério nós vamos contemplar agora A visita de Nossa Senhora, a sua prima Isabel Nossa Senhora foi levar Jesus para Isabel E leva Jesus para a nossa casa E eu vou rezar agora com a Maria de Noral Bahia de Souza A Maria de Noral é da cidade de Alagoinhas, na Bahia Maria, boa tarde Boa tarde Seja bem-vinda, que alegria rezar com você, viu? Deus abençoe muito você e sua casa, viu? Tá, obrigada Me diga aqui, para quem que nós vamos rezar? Para a minha saúde, para os meus três filhos, minhas duas noras, meu neto e pela família Bahia Vamos rezar então assim, ó Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos cai hoje Perdoe as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a tênis que é atendido Não nos deseja em tentação, mas livra-me do mal Amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogaste por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado, viu Maria? Deus abençoe muito você Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, todos aí, viu bem? Gente, no terceiro mistério nós vamos contemplar o nascimento de Jesus E eu vou rezar esse terceiro mistério com a Clésia Vasconcelos de Medeiros A Clésia é da cidade de Gameleira, no Pernambuco Clésia, boa tarde! Boa tarde, Pai Floresta! Clésia, seja bem-vinda, que Deus abençoe muito você Muito obrigado por estar com a gente aqui, viu Clésia? Alegria muito grande estar rejando com o Senhor hoje É muito bom, me fala aqui, ó, pra quem nós vamos rezar esse terço? Vou rezar o terço pra toda a minha família Isso Os amigos que estão rejando junto comigo agora, nesse momento Isso mesmo Pela minha paróquia, meu padre, o padre João Antônio E pela congregação da Senhora do Divino Amor Isso mesmo, vamos rezar então assim, olha Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O bom norte de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mais brai do mal, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ó vai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ó vai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Ó vai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém. Ô Clésia, muito obrigado, bem, que Deus abençoe muito você, viu? Olha, gente, no quarto mistério nós vamos contemplar a apresentação do menino Jesus, ali no templo, diante de Simeão e de Ana. E eu vou rezar esse quarto mistério com a Maria Aparecida Santos da Hora. A Maria Aparecida é da cidade de Itaquara, na Bahia. Ô Aparecida, boa tarde. Boa tarde, Pai. Aparecida, seja bem-vinda, Deus abençoe você, muito obrigado por estar com a gente aqui na Rede Vida, viu? Muito obrigado, Pai. Pra quem nós vamos rezar, Aparecida? Ô Pai, vou rezar a intenção da minha família, da minha filha. Com minha filha Ivaníris e minha cunhada Maria Pires e toda a minha família e vocês todas a minha vida, tá? Muito obrigado, obrigado mesmo aqui, ó, tá bom? Vamos rezar juntos, então, assim, ó. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O por nós cada dia andamos, perdoai a nossa ofensa, assim como nós perdoamos que não tenham ofendido, não defiei caí, citação, mal e jaios, mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Muito obrigado, viu parecida? Deus abençoe muito você, obrigado mesmo No quinto mistério, gente, a gente vai contemplar a perda e o reencontro do menino Jesus no templo E ele é reencontrado entre os doutores, falando ali, discutindo com os doutores da lei E eu vou rezar com a Emanuela Gomes da Costa Oliveira Emanuela da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte Oi Emanuela, boa tarde! Alô Emanuela! Alô Emanuela! Alô Emanuela! Eu vou começar Emanuela? Alô Emanuela? Caiu? A gente tentou semana passada, você lembra? A gente vai tentar de novo rezar com a Emanuela A gente vai ligar de novo, enquanto isso eu vou rezar o Pai Nosso, tá bom? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém Emanuela, boa tarde! Boa tarde, Ben! Oh, Ben! Fala pra mim, pra quem que nós vamos rezar esse texto, Ben? Pra cura e saúde do meu pão, da minha ansiedade Pra cura e saúde dos meus filhos autistas Pra aposentadoria da minha mãe Pra todos que precisam de oração, pra minha paróquia Nossa Senhora da Conceição Padre Aleandre, Padre Senhor Francisco Pra paróquia de Nossa Senhora de Santa Luzia Isso E pra Padre Fábio, nosso bispo Dom Mariano Manzana E pra todos vocês da Rede de Vida, que é você, Padre Juarez Que é uma bênção da nossa vida Obrigado, Ben, obrigado Vamos rezar então, ó Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Glória na hora de nossas mortes, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Glória na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Glória na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Glória na hora de nossa morte, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nosso amor, amém Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto de vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Manuela, quem estava rezando com a gente? Foi minha mãe Maria das Dores Mais uma vez, pela terceira vez Estamos rezando com o Senhor Ah, que coisa boa, Deus abençoe Dona Maria das Dores, um beijo para vocês Nós vamos rezar agora, salve rainha Agradecendo a Deus tantas e tantas graças Que nós temos recebido E rezamos assim, salve rainha Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança Nossa salve A vós bradamos degredados filhos de Eva A vós suspiramos de amêndo e chorando Neste vale de lágrimas Eia, pois, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos nos volvei E depois desse desterro Mostrai-nos Jesus Bendito fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piadosa, ó doce Sempre Virgem Maria Rogai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Mais esse dia todo em louvor A Virgem Maria Que Deus abençoe você Em nome do Pai Amém 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 Amém